Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia, tenho 43 anos, moro em São Paulo, sou casada com a produção e mãe de duas cachorrinhas, a Mif e a Suquique, daqui a pouco elas aparecem. Me pedem bastante pra fazer o tour pelo apartamento, então hoje eu resolvi gravar pra vocês conhecerem um pouquinho mais da minha vida. Apesar do apartamento ser bem espaçoso, a gente leva uma vida simples e discreta. Ninguém aqui do condomínio sabe que eu sou youtuber e muita gente pergunta seu trabalho. O youtube é o meu trabalho atualmente. Eu vou começar mostrando pela cozinha. Aqui é a entrada de serviço do apartamento, o elevador de serviço e o elevador social, eles são separados. Então aqui é a entrada de serviço, essa plaquinha eu deixo pendurada pra quando tiver lixo, eu pendurar na maçaneta pro lado de fora, isso é uma coisa do condomínio. Se não tiver lixo pra jogar, eu não coloco a plaquinha. Agora se eu quiser que o pessoal da limpeza leve o meu lixo, aí eu deixo a plaquinha fora. Não vou mostrar a parte da frente porque tem o nome do condomínio. Quem me acompanha já sabe que a gente aqui em casa anda só de meia, não usamos o mesmo sapato que usa lá fora, aqui dentro de casa. Então eu sempre deixo esse crocs aqui, esse é o meu, esse é da produção, porque quando a gente precisa jogar lixo, fazer alguma coisa, coloca o crocs e a gente sai. Esse é um balcão, eu deixo um gaveteiro com as coisas que a gente precisa no dia a dia, como tesoura, durex, saquinho, luva de plástico. Aqui eu deixo esse filme plástico também, esse é um rolo de saquinho plástico pra colocar na lixeirinha da pia. Essa bandejinha eu deixo os pratinhos da Mif e da Suki, um pote com ração e isso aqui é uma vitamina que a Suki precisa comer junto com a ração. Essa é a cozinha que eu falo que é da produção, do meu marido, porque ele que gosta mais de cozinhar, então geralmente ele que usa, porque essa aqui tem o fogão, o fogão não é novo, como me perguntaram, ele já é bem velhinho. Aqui tem a nossa máquina de café, é um café em grãos que moe na hora, a gente gosta muito de café, essa máquina trabalha bastante. Aqui em cima tem os armários, como eu não alcanço lá na parte de cima, eu deixo só as coisas que a gente não usa muito e aqui embaixo as coisas que a gente usa mais. Só que eu não vou mostrar hoje dentro de todos os armários, porque vocês vão ver que no apartamento tem muito armário. Aqui fica o micro-ondas, escorredor de louça, eu acho que muita gente deve achar estranho, mas eu não seco louça. Eu lavo e deixo aqui escorrendo, porque é louça que a gente usa o dia inteiro, várias vezes, então eu nem guardo. Só se der muita vontade que você deixa tudo mais arrumadinho, aí eu seco e guardo, mas confesso que a maior parte fica aqui. Esse é o escorredor de louça do pratinho da Mif e da Suki, eu deixo aqui no cantinho. Já mostrei essa jarrinha que a gente deixa cheia de água lá na sala, pra toda hora que vê, tomar um pouquinho de água. A gente consome bastante água durante o dia. Purificador de água, que eu já deixo um copo geralmente aí, pra ir tomando também. Aqui é a nossa panela de pressão elétrica, mais armários aqui na parte de baixo. Nesse buraco da pia, na verdade, era pra colocar máquina de lavar louça, mas eu não tenho. Então eu coloco lixeira de lixo orgânico e reciclável. Não me importo com máquina de lavar louça, porque eu gosto bastante de lavar. Então eu lavo e não preciso da máquina. Aqui eu deixo temperos, tem paninho de mão, pano de prato e o forno. Virando pra cá, tem a geladeira. E aqui dentro é a área de serviço. Esse espaço é bem pequenininho, só tem o gás do chuveiro. O varal é pequeno também. Então eu, geralmente, eu coloco o varal de chão lá perto da churrasqueira. Depois eu vou mostrar. Tem a minha lave-seca, o tanque. Pro lado de cá eu deixo os produtos que eu uso. Tem mais armário aqui. Cesto de roupa suja. E embaixo essa escadinha. Quando eu preciso pegar alguma coisa ali em cima dos armários, eu uso essa escadinha. Aqui é só. Esqueci de mostrar o tapetinho higiênico delas. Tá cheio de xixizinho. Depois eu troco. Mas elas fazem xixi só no tapetinho. Não fazem xixi fora do lugar, nem em tapete, nem no chão, nada. Podem tá lá do outro lado do apartamento. Se tá querendo fazer xixi, elas vêm até aqui, área de serviço. Pra lá, saindo da cozinha, já damos de frente pra sala. Mas antes eu quero mostrar. Essa é a entrada social, que é o elevador social. Bem na frente da porta tem um lavabo. É bem simples. Só tem um vaso sanitário e uma pia. Ah, eu tinha falado no primeiro vídeo desse canal que antes de fazer o tour a gente tava mexendo em algumas coisas aqui no apartamento e por isso que ainda não dava pra fazer o tour. Na verdade, a gente resolveu pintar como ia gravar vlogs. A nossa parede, ela era um pouco bege. Aí resolvemos pintar numa cor mais clarinha pra ver se o vídeo ficava mais iluminado. Isso que a gente tava fazendo era só pintura. Mas aí deu tanto trabalho, fez tanta sujeira que a gente pintou metade do apartamento e a outra metade ficou sem pintar. Eu vou mostrar depois pra vocês. A pintura não tava ruim. Mas a gente foi inventar de fazer isso e depois eu me arrependi. Aí eu tirei o espelho que tinha aqui. Não sei se vou colocar de volta. Eu gostei assim, bem clean. E só visita que usa aqui. Quase ninguém usa esse banheiro. Aqui é a nossa sala de jantar. Também não tem espelho na parede. Aqui em cima eu deixo só um vaso de flores que eu ganhei da minha sogra. E uma fruteira. Que na verdade a fruteira agora só tem um melão. A fruteira, o ideal seria deixar lá no balcão da cozinha. Só que de manhã lá bate muito sol e as frutas estragavam muito rápido. Então eu resolvi deixar aqui na sala de jantar mesmo. São quatro cadeiras. Lá no canto encostado na parede tem um banco. Mas eu deixo a mesa encostada pra sobrar mais espaço aqui. Geralmente a produção senta aqui nessa cadeira. E eu sento nessa daqui. Deixa essa caminha porque a Miff gosta de ficar perto da produção. Então ela dorme aí. Lá embaixo também tem uma caminha. Não sei se a Suki tá ali embaixo. Ela tá lá escondida numa toca. Ou ela fica dormindo ali ou ela pede pra subir aqui do meu lado. Eu sento aqui. Aí ela gosta de ficar aqui nessa cadeira. Eu forro geralmente com um paninho. Mas hoje eu tirei todos os panos pra vocês conhecerem como é a nossa casa sem nada. Saindo da sala de jantar. Tem o meu cantinho onde eu guardo copos e xícaras que eu adoro. São essas coisas bonitinhas que me chamam bastante atenção. Então esse é um cantinho que eu gosto bastante. Tem copos do Snoop que eu gosto muito. Ursinho Poo. E uns outros bonitinhos lá embaixo. Aqui tem o sofá. Ele puxa e deita. Ele é bem grande. Então às vezes eu tô assistindo sério. Acabo dormindo aqui. Mas dificilmente a gente fica nessa sala. Depois eu mostro pra vocês a outra sala que a gente fica mais tempo. Tem um rack. Aqui embaixo eu não coloquei nada. Nem sei o que colocar aí dele. Então eu deixo sempre vazio. Porque também eu acho mais fácil na hora de limpar. E porque as cachorrinhas também às vezes gostam de entrar aqui pra brincar de esconde-esconde. Do lado do rack tem mais uma caminha de cachorro. Vocês vão perceber que aqui tem bastante caminha espalhada. E eu gosto de colocar fronha em todas as caminhas. Porque toda semana eu tiro a fronha. Coloco pra lavar depois que elas voltam no banho. E coloco fronha nova. Eu acho mais fácil do que ficar sempre lavando a caminha. Aqui na verdade era uma sacada pequenininha. Só que daí tirou a porta da sacada pra ampliar um pouco a sala. Então fica essa poltroninha. Que a gente chama esse cantinho de cantinho do descanso. É uma poltrona bem confortável. Quando a gente tá muito cansado. Aí pega esse aparelho de massagem no pé. E fica aqui. Ou eu fico olhando o celular. Respondendo o pessoal no Instagram. Nos canais. Gosto bastante desse canto. A Suki veio pedir colo. Essa é a Suki. Pra quem ainda não conhece. Ela gosta de ficar sempre grudada comigo. A maior parte do tempo vocês vão ver. Que ela fica no meu colo. Ela sempre pede colo. Ah, me perguntaram por que eu não pego a Miffy no colo. Porque a Miffy ela é diferente. Ela gosta de ficar solta. Ela não gosta muito que fique grudando nela. Mas quando ela quer colo. Ela pula na nossa perna. Eu sei que ela quer. Aí eu já pego ela. Mas geralmente ela fica atrás da produção. Como eu estava falando. Eu fico nesse cantinho. Geralmente respondendo vocês. Nas redes sociais. Ou nos canais. E pra quem ainda não segue. Vamos deixar passando aqui na tela. Lá a gente consegue conversar um pouco mais. Desculpa se eu não consegui responder todo mundo. Mas eu procuro responder o máximo de pessoas possível. E produção também. A Cristaleira é o meu cantinho favorito. Esse cantinho é da produção. Ele não bebe. Mas adora guardar bebidas. Whisky. Vinho. Que minha mãe deu pra ele. Então ele gosta. Parece que coleciona bebida. Ele mesmo cuida desse cantinho. Eu nem mexo. Ele arruma do jeito que ele quer. E ficou o cantinho da produção. Saindo da sala agora. Esse é o corredor para os quartos. Esse primeiro quarto. Na verdade. Era pra ser o meu escritório. Só que eu transformei num quarto de bugiganga. O quarto das minhas bugigangas. Eu gosto muito do Snoopy. Então tem Snoopy aqui. Tem a almofadinha do Snoopy. Esse sofá. Eu comprei faz pouco tempo. É um sofá cama. Pra quem quiser dormir aqui. Daí é só eu puxar. Dá pra dormir aqui tranquilo. Aqui é o meu espelho. E porta bijuteria. Hoje como eu falei. Não vou ficar mostrando dentro dos armários nem nada. Pro vídeo não ficar tão longo. Tem os guarda-roupas. Que eu uso. Esse guarda-roupa eu uso pra roupa de inverno. Aqui é guarda-roupa de tranqueira também. Lá embaixo tem mais pelúcias. E eu deixo essa bolsa com os brinquedinhos da Miffy. Esse é o único brinquedinho que a Suki gosta. Ela fica lutando com ele. Mas ela não liga pra brinquedinho. Quem gosta mais é a Miffy. Ih, falei na Miffy. Ela apareceu, ó. Seus brinquedinhos? É. Pode deixar aí. Aqui em cima. Tem a minha bonequinha. Pra quem não sabe. Eu tenho o canal infantil. Brincando com a Tia Fla. E o Toy Cake Tia Fla. Eu sou a Tia Fla. E esse topo de bolo foi da festa de 2 milhões de inscritos. Que a gente fez. E daí eu guardei. Só eu e a Suki. Aqui no cantinho tem maquiagem, pincel, outras coisinhas. Nesse gaveteiro são os lacinhos da Suki. Me perguntaram também por que eu não ponho um lacinho na Miffy. É porque ela não gosta. Por isso que eu peço pra tosar toda a cabeça dela. Pro pelo não ficar atrapalhando os olhos. Tem essa árvore. Que eu adoro. Adoro essas tranqueirinhas. Ah, e pediram pra eu mostrar as minhas maquiagens. Gente, eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Então eu tenho só o básico. E quem compra pra mim é a minha irmã. Então ela fala que esse BB Cream é o melhor que tem. Daí ela pede pra eu usar esse. Corretivo. Máscara de cílios. Um lápis. Meu batom. Aqui tem um outro batom. Mas é igual. Eu só tenho um batom. Sempre a mesma cor. E dois perfuminhos. Na verdade eu comprei esse só porque é da Hello Kitty. Mas eu nem uso. Eu gosto mais desse que é mais suave e cítrico. Os pincéis eu comprei porque são do Mickey. Aí eu achei tão bonitinho que ia decorar. Mas eu sou bem básica. Não fico usando muita coisa, assim, muita maquiagem. Eu coloco só o básico porque eu também não sei me maquiar. Um armário eu preciso mostrar pra vocês. Lá em cima. Ou não. Os dois. Eu gosto muito de bichinhos de pelúcia. Então eu deixo guardado tudo aí em cima. E Snoopy também. São coisas que eu tenho desde que eu era pequena. Então eu cuido bastante das minhas coisas. Lavo, deixo secar bem pra não embolorar e guardo. Parece um quarto de criança. Mas é tudo meu mesmo. E aqui em cima da porta também tem esse relógio do Snoopy. Que toca a musiquinha. A musiquinha do desenho do Snoopy. Atrás da porta do quarto tem o meu banheiro. Eu falo que é meu banheiro porque aqui eu deixo as minhas coisinhas. Aqui nessa prateleira eu deixo o sabonete do Snoopy. Tem velinhas. Essa vela é de morango. Então solta um cheirinho bem gostoso no banheiro. E sabonete do Snoopy também. Toalha do Snoopy. Ali eu deixo hidratante que eu uso na mão e no corpo todo. Um Snoopinho aqui. Vaso sanitário. Que eu deixo o tapetinho. E me perguntaram também quais são os cuidados que eu tenho com o cabelo. Eu uso shampoo que vem no supermercado mesmo. Atualmente eu estou usando esse Pantene. O condicionador também estou usando o Pantene. Eu estou gostando bastante dele. Só que eu uso só nas pontas. E eu lavo o cabelo todos os dias. A única coisa diferente que eu faço é quando acaba um shampoo. Eu mudo a marca. Daí eu fico trocando entre o Seve, Pantene. Mas eu só uso shampoo de supermercado. Agora saindo do meu quarto. Bem em frente. Fica o escritório da produção. Na verdade é para ser o meu quarto. Só que por causa de internet. Sei lá. Ele começou a inventar um monte de coisa. E quis esse quarto para ele. Tem bastante armário. Aqui ficam guardadas todas as roupas dele. É tudo dele. Ah, essa porta é minha, né? Só essa porta que eu peguei para guardar toalha de banho, roupa de cama. Essas coisas. O resto é tudo coisa dele. Aqui é a mesa onde ele edita os vídeos. Mexe na internet. Tem a impressora. Contas para pagar. E ele deixa do jeito dele, produção. Gente, olha como ele arruma as coisas dele. Tem meia em cima da meia. Eu perguntei se ele tinha arrumado tudo para a gente gravar o tour. Porque ele que cuida do quarto dele. E ele falou que sim, mas tem a meia. Porque, como eu falei, a gente anda de meia em casa. E quando senta, acaba tirando a meia. E ele deixou aí. Mas tem as coisinhas dele. Aqui em cima tem os nichos. Eu queria decorar o escritório dele, mas ele não deixou. Porque ele falou que eu ia lotar de bichinho de pelúcia. Fala que vai comprar coisa para decorar aqui. Mas, até hoje, não sabe o que colocar. Se vocês tiverem alguma ideia do que um homem coloca para decorar, pode deixar aqui nos comentários. A única coisa que ele deixa é esse ursinho que a mãe dele deu quando ele se formou. Ali tem mais nichos. Aqui embaixo tem trituradora de papel. Pezinho, que eu já falei para ele doar. Porque ele fala que vai fazer exercício e não faz. Só fica aqui os pezinhos ocupando espaço. Mas, como ele que cuida desse quarto, então, deixa aí mesmo. Aqui fica um outro aspirador que a gente usa nesse andar. Já falei sobre esse aspirador que eu acho super prático. Porque ele é sem fio. Deixo o mal aqui, porque não cabem nos armários. E coloco essa toalha, porque é mais fácil eu tirar a toalha e lavar do que ficar sempre limpando a mala. E aqui é um portãozinho das duas que, às vezes, vem alguém fazer algum serviço aqui em casa, alguma coisa. Eu coloco o portãozinho na porta, elas conseguem ver a pessoa, mas não vai. Porque a Miffy, às vezes, ela morde as pessoas quando ela não conhece. Ela é bravinha. Né, Miffy? Agora, saindo do escritório, vamos para o nosso quarto. Logo na entrada, eu deixo esse travesseiro aqui no chão. Porque, como eu falei para vocês, a suquinha é muito grudada comigo. Então, quando eu vou para o banheiro... Esse banheiro, na verdade, quem usa mais é produção. É bem simples, ele não gosta que coloque muita coisa. Só tem as coisinhas dele. Toalha também é... É tom neutro. Um tapetinho só. E o banheiro é só isso. Mas, como de vez em quando eu uso esse banheiro, a Miffy fica... A Suqui fica aqui, deitada nesse travesseiro, esperando. E essa é a nossa cama. Também não tem muita coisa no nosso quarto. Produção não gosta. Eu sou apaixonada pela Hello Kitty também. Não só pelo Snoop. Então, eu deixo só uma Hello Kitty grande lá. Durmo desse lado. Aí, fica uma caminha. Se a Miffy ou a Suqui quiserem dormir ali. Tem também um criado mudo só. A nossa cama, vocês devem estar achando estranha. Porque ela é baixinha. A Miffy, ela tem um probleminha nas patinhas traseiras. Então, ela não pode ficar pulando muito. Apesar dela não parar quieta. Mas aí, a gente acabou doando a cama box. Porque era muito alta. E ela tinha que pular muito alto pra conseguir subir na cama. E mandamos fazer essa cama estilo japonês. Que é bem baixinha. E só ficamos com o colchão da cama box. Que é alto também. Quem fez essa cama foi o Arthur Tadashi. Que já mostrei pra vocês os armários que ele fez pra mim também. Eu adorei. Porque ele fez do jeitinho que eu queria. E achei que ficou ótimo aqui no nosso quarto. Esses são os meus guarda-roupas. Como eu falei pra vocês. Produção guarda-roupas dele lá. Nos guarda-roupas do escritório. Aqui é o que uso. Não vou mostrar hoje pro vídeo também. Não fica muito longo. Ali do outro lado. É a sapateira. Também vai até lá em cima. Só sapato. Não tem muito o que mostrar. Mas se vocês quiserem que eu faça um tour. Pelo meu guarda-roupa. Guarda-roupa dele. Sapateira e os outros armários. É só deixar nos comentários. Aí se tiver muito comentário pedindo. Eu gravo pra vocês. Agora vamos voltar pra sala. E vamos pra outra parte do apartamento. Tem a escada. Essa escada eu acho muito perigosa. Porque ela é escada caracol. Eu não deixo as duas subirem sozinha a escada. Então eu ensinei que pra subir. Precisa vir no colo. Mif, quer subir? Vamos subir? Aí. Eu pergunto se quer subir. Aí eu pego no colo. E a gente sobe. Descer também. Elas não descem. Logo que sobe a escada tem esse portãozinho. Pode passar. Eu deixo sempre fechado. Porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa. Não presta atenção. E eu tenho medo que elas desçam as escadas sozinhas. Subindo a escada já tem um guarda-roupa bem grande. Que eu guardo os brinquedos que a gente usa nos canais. Tem brinquedo pra gravar. E alguns brinquedos que eu já gravei. Mas que ainda vou usar. O sofá, essa sala vocês já conhecem. Tem o sofá. Aqui que geralmente a gente fica à noite. Porque a produção gosta de ficar jogando videogame. Aqui é o cantinho de videogame dele. Ou ele fica assistindo futebol. E geralmente eu fico aqui do lado dele. Aí a gente estica tudo. Ficam os quatro aqui no sofá. Tem um puff pra Mif subir também. Pra ela não forçar muito a patinha. Então ela pula aqui. E sobe no sofá. Aqui no canto tem essa cadeira preta. Que na verdade essa cadeira era pra ficar lá fora. Mas quando vem bastante gente. O pessoal sempre trazia aqui pra dentro. Pra cochilar. Acaba de comer. É bem confortável essa cadeira. Então o pessoal gosta de cochilar. O pessoal mais velho, né? Ali atrás tem um ar-condicionado portátil. Mas a gente não tá usando agora. É um ar pra colocar lá na parte externa. E aqui em cima eu deixo alguns porta-retratos. Tem um relógio. Na parede uns quadrinhos. Na verdade esse eu coloquei como quadrinho. Mas isso aqui é descanso de panela. Aí tinha um furinho. Coloquei aí na parede. Aqui no cantinho fica essa barraquinha. Que eu guardo os brinquedos da Mif. Ela gosta de tirar os brinquedos. Já tem um aí espalhado no chão. Do outro lado do rack tem mais uma caminha. Suqui foi aí pra cama. Tá bagunçando, né Suqui? E pra cá tem mais uma dessa cadeira preta. Esse balcão eu já mostrei pra vocês. A gente comprou porque quando vê bastante gente dá pra comer aqui. Aí eles puxam. Deixa virado pra lá pra assistir TV. Ou às vezes vira pra cá. O balcão nunca tá num lugar só. Tem o banco bem grande. Ou bem alto. Aqui dentro da sacola é um negocinho que eu comprei pro Natal. Ah, eu preciso gravar o vídeo decorando aqui pro Natal. Que tem bastante gente pedindo. Vou gravar depois um vídeo decorando. Aqui fica um ventilador. Porque às vezes eu ligo lá pra parte de fora. O pratinho dela pra tomar água. Esse armário eu já mostrei pra vocês. Que eu guardo algumas coisas descartáveis. Brinquedos. Aqui no fundo é o estúdio. Onde a gente grava os vídeos pro Brincando com a Tia Flá. E o Toy Cake Tia Flá. Já mostrei em um outro vídeo. Dê uma olhadinha nos vídeos anteriores do canal. Que eu já mostrei o tour lá pelo estúdio. E aqui é a minha cozinha. Por que que eu falo que é a minha cozinha? Porque na verdade é uma copa. Não tem fogão. Só tem um forninho. Micro-ondas. Ali embaixo eu deixo bebida. Que eu já falei que estoquei pro Natal. Já sumiram algumas garrafas de refrigerante dali. A geladeira foi esvaziando de outras coisas. Eu já fui colocando bebida ali. Aqui embaixo também eu já fiz o tour. Mostrando o que tem dentro dos armários. E a minha pia é essa. Aqui no cantinho tem mais uma maquininha de café. Deixo as cápsulas aqui. Quando a gente tá aqui em cima a gente toma esse café. Se tá lá no andar de baixo. Toma o café da outra máquina. E agora vamos lá pra parte externa. Eu deixo sempre chinelo aqui também. Porque dentro de casa a gente anda de meia. Mas pra essa parte já coloca chinelo. Aí fica o chinelo meu e o da produção. Hoje o dia tá chuvoso. Não fez sol hoje. Essa é a parte da churrasqueira. Eu falo parte externa, mas ela é coberta. Tem o telhado. Ela é toda de vidro. Portas e janelas de vidro. Aqui é a parte da churrasqueira. Já gravamos vídeos de almoço em família. Ou quando vem amigos. Tem um balcão bem grande. A produção gosta de deixar as coisas dele aqui. Quando tá fazendo churrasco. Na parte de baixo. São armários que eu deixo guardado eletroportáteis. Olha o meu fogãozinho aqui. Tem outros eletroportáteis aí. Que produção que gosta de comprar. Não tem onde guardar lá dentro. Eu deixo guardado tudo nesses armários aqui fora. Desse lado fica um ventilador bem grande. Apesar de ter exaustor aqui na chaminé. Dependendo da coisa que faz. Por exemplo, picanha que tem gordura. Sobe muita fumaça. Eu tenho pavor de fumaça. Eu não gosto porque gruda nas paredes. Faz a maior sujeira. Aí liga o ventilador. Abre a janela. Aí a fumaça vai lá pra fora. Aqui tem a mesa. Já mostrei pra vocês. Hoje a mesa tá aberta. Mas tem como diminuir. A gente deixa aberta geralmente quando vem bastante gente. Final de semana passado. Como veio a gente aqui. Nós deixamos ela aberta. Fica um latão de lixo reciclável aqui. O tapetinho delas fazerem xixi. Que já fizeram xixi agora. E lá fora. Aqui a gente chama de fumódromo. Quando vem gente e fuma. Fica sentado aqui fora. Pra não ficar fumaça lá dentro. Então tem o banco. Já falei que a gente comprou numa promoção. Lá na Leroy Merlin. A mesa e os bancos. Aqui tem a ducha. Saindo da ducha. Sobe a escadinha. Tem uma piscininha. A piscina não é muito grande. Mas dá pra gente aproveitar bastante. Apesar de que a gente quase não entra na piscina. Eu e produção a gente faça a maior parte do tempo trabalhando. Ou pros canais infantis. Ou pro... Pra esse canal de vlog. Que a gente tá tentando gravar cada vez mais. Mas 2020. Se Deus quiser. Vamos tentar trabalhar um pouco menos. Pra poder aproveitar mais a nossa vida também. O que eu gosto bastante daqui desse apartamento também é a vista. Não é uma vista de natureza. Mas a noite fica a coisa mais linda. Um monte de luz acesa. Então eu gosto bastante da vista daqui de cima. Me perguntaram também qual das duas é a mais bagunceira. Acho que nem preciso falar que é a Miffy, né? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ela adora brincar. E não gosta que fique pegando ela no colo. E é esse o meu apartamento. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. E deixe também nos comentários o que mais você quer que eu grave aqui pro canal. Se quer que eu faça tour pelos armários. Ou algum desafio. Pode deixar nos comentários que a gente está lendo todos. E obrigada por assistir até aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.